O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina e rebola com vontade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina e rebola com vontade E rebola com vontade E rebola com vontade E rebola com vontade Com vontade Com vontade Com vontade E rebola com vontade E rebola com vontade E rebola com vontade E rebola com vontade